E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao Tech News. E uma empresa brasileira está inovando e criou um serviço muito interessante que se chama Whatscom. O que é esse Whatscom? Você pode utilizar o WhatsApp através do navegador. Isso é incrível, mas esse sistema não foi criado para o público geral, vamos dizer assim. É mais para empresas, porque você tem que pagar no mínimo R$30,00 por mês. Ao você contratar esse plano de R$30,00 por mês, você tem acesso a 100 contas para você utilizar ali, 100 contas do WhatsApp, ou seja, 100 números. Como eu disse, esse serviço foi criado mais para empresas, porque dessa forma as empresas podem atender os clientes através desse sistema. Já que muita gente tem o WhatsApp e é mais fácil você oferecer um suporte pelo WhatsApp do que, sei lá, por um chat online ou algo do tipo. Mas é claro, se você tem interesse em contratar esse serviço, é só ficar aí no link que está na descrição. Eu dei uma olhada no site, ao você gerar o pagamento lá e tudo mais, eles demoram mais ou menos 24 horas para liberar a sua conta. É algo bem interessante. E o criador do Mega Upload e também do MegaKing.com já teve vários problemas com pirataria, inclusive já foi preso, mas agora o problema não foi tão grave assim. Vários usuários quiseram trollar ele e denunciaram os arquivos dele que estão no Mega, denunciaram como arquivos piratas. E como o sistema do Mega é automático, o que aconteceu foi o seguinte, a conta dele no Mega foi suspensa. E claro, como se tratou de uma trollagem, rapidamente a conta voltou ao normal. E se você quiser conhecer a conta dele no Mega Upload, na verdade no Mega, o link vai estar na descrição. Bom, esse foi o Tech News, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo Tech News. Se você é um YouTuber, vale a pena conhecer a Networks Solares. Eles oferecem um contrato em português, um suporte em português também e um pagamento mínimo de 1 dólar. Ou seja, o seu canal fez apenas 1 dólar naquele mês, no outro mês você recebe esse 1 dólar. Quem quiser mais informações, o link está na descrição. E aí E aí